Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre preenchimento labial. Se esse assunto é do seu interesse, inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga-nos nas mídias sociais para continuar acompanhando as nossas novidades e acompanhe-nos também no Spotify e nos podcasts. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de preenchimento labial. Preenchimento labial foi muito procurado e muitas dúvidas realizadas nas mídias no vídeo que eu já fiz sobre a harmonização facial. Nós vamos dedicar um pouquinho esse vídeo para preenchimento dos lábios, tá ok? Bom, primeiro de tudo, vamos desmistificar uma queixa frequente na mídia social. Eu já vou começar respondendo o número 1 de perguntas na mídia social. Preenchimento labial não dói. Não dói. Só vai doer preenchimento labial se não fizer uma analgesia ou uma anestesia correta. Preenchimento labial, existem diversas maneiras de você evitar essa dor. A mais comum que é utilizada por dermatologista, que são os profissionais mais recomendados, assim como os cirurgiões plásticos, para preencher o lábio, a maioria usa anestésico tópico. Que são as pomadas que se usa por sobre o lábio. Porém, mesmo usando o preenchimento anestésico tópico, pode acontecer de ter sensibilidade. Porque sim, lábio é uma região que dói. É bem sensível, bem vascularizado. Porém, para quem tem um pouco mais de cuidado com a técnica, eu prefiro fazer o bloqueio da região com anestesia por dentro da boca, que dura ali uma hora, uma hora e pouquinho. O paciente não sente absolutamente nada de dor. E também, a recuperação é muito rápida. Não deixa nenhum inconveniente. Lembrando que para anestesiar por dentro da boca também não dói, porque você passa uma pomada dentro da mucosa da boca, entre a gengiva e a cobertura interna dos lábios. Então, ali fica anestesiado. Depois você vai com a seringa e agulha e aplica o anestésico. Então, quando a gente faz o bloqueio dos nervos, que fazem a sensibilidade dos lábios, você não vai sentir nenhum tipo de dor. E não tem nenhum problema quanto à recuperação. Então, primeiro de tudo, o preenchimento labial não dói. Tá ok? Dois, é uma região bem vascularizada. Então, tem que tomar bastante cuidado com o profissional que vai fazer para não te causar hematoma. E, principalmente, ele não preencher nenhum tipo de artéria local e também não preencher próximo para não gerar compressão da artéria. Porque se houver o preenchimento da artéria ou a compressão dessa artéria pelo próprio preenchedor, pode gerar isquemia. Isquemia é a falta de oxigenação, falta de circulação em alguma região do lábio. E aí, uma região com isquemia pode gerar necrose, que é a morte daquela pele. Aí tem que fazer a retirada cirúrgica dessa pele morta. Então, preenchimento labial não é uma circunstância que é uma melhoria estética que deva ser feita por qualquer profissional. Fica aqui meu reforço, minha recomendação. Obviamente, profissional médico, né? E também com esses devidos cuidados e que esse profissional tenha o preparo técnico adequado para fazer esse preenchimento. E, principalmente, mesmo após realizar o preenchimento, observar o paciente por alguns instantes para verificar, porque já de imediato dá para saber se está tendo algum tipo de isquemia local. Tá bom? Passado essa fase do cuidado e de não ter dor, o preenchimento labial é muito utilizado para você ganhar contorno e volume. Então, aquela paciente que é mais idosa, que precisa de um contorno labial ou uma recuperação do contorno labial, porque com o tempo, com a idade, ele vai atrofiando e vai perdendo volume, vai perdendo contorno, também tem a sua indicação estética. Além do surgimento dos códigos de barra, né? Que são aquelas preguinhas, aquelas rugosidades do contorno labial, que também são factíveis de preenchimento. Fazer o Vzinho do cupido também é importante para dar o ganho estético e, eventualmente, preencher essa região do vermelhão, que a gente chama, para poder dar volume para essa região labial. Por vezes, durante o preenchimento labial, também a gente corrige essa depressão aqui sublabial, infralabial, que é a região mentoniana, para tirar um pouco, para dar uma melhoria no visagismo e na harmonização do rosto em relação ao lábio. Então, gente, preenchimento labial, ele é feito com preenchedor, geralmente, ou o mais utilizado, o mais recomendado, é o ácido hialurônico. Aí tem diversos nomes comerciais para o ácido hialurônico. Ácido hialurônico de diversas densidades, então, também, o profissional tem que saber escolher qual a melhor densidade para esse preenchedor que ele vai usar, para evitar um muito denso, que, eventualmente, pode dar alguma consequência posterior. E, também, não usar um muito superficial menos denso, porque, daí, também, o efeito vai durar pouco tempo. Então, a escolha do tipo, né, da densidade do crosslink do ácido hialurônico é importante. Então, tem que ser um profissional extremamente competente, porque ele vai ter que escolher o tipo de preenchedor, saber te anestesiar para não ter dor e acompanhar o pós-procedimento. E, muito mais, o preenchedor bom não é o preenchedor mais barato, tá bom? Mesmo porque o preenchedor é mais barato, provavelmente, ele pode ser de menor densidade e você vai ter menos tempo de resultado, porque, às vezes, é a queixa no consultório que chega e fala ah, durou pouco tempo. Geralmente, então, foi usado um de baixa densidade, que não é, em tese, o melhor recomendado, porque existem os que duram mais tempo. E, às vezes, o crosslink ou até mesmo o tipo de material que ele é feito. Então, procurar o profissional mais adequado, que faça sem dor, que faça o contorno adequado e que te deixe, aí, bem segura e confortável em relação ao procedimento. É um procedimento que exige, sim, uma técnica, um conhecimento, mas é um procedimento que dá resultado já de imediato. É bem satisfatório e, óbvio, evitar os exageros, né, durante a aplicação. Tá ok? Tomando os devidos cuidados e tendo os devidos preparos técnicos e cuidados com produtos, não tem nenhum com uma complicação maior. Tá ok? Preenchimento labial. Procure seu profissional e um profissional médico adequado. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma